Olá, aqui é o Victor Palandes e vamos analisar agora a pasta de amendoim da Codilar. É a pasta de amendoim integral, sem glúten, como toda pasta de amendoim, porque amendoim não tem glúten, né? Não apresenta açúcar na composição, excelente fonte de energia e tal. Vamos ver aqui os ingredientes. Amendoim torrado, então show de bola. É apenas amendoim mesmo, não tem mistura, não tem adição de nada, portanto não tem sódio. E vamos ver então a informação nutricional. Uma porção de 15 gramas de uma colher de sopa, vem 90 calorias, sendo 2.5 carbo, 3.5 proteína e 7.4 gordura e somente 1 grama de gordura saturada. Os outros 6.1 são gorduras insaturadas, tá? Que é a gordura boa, como as pessoas falam. O carboideato tá dentro do esperado, o proteína tá dentro, a gordura tá dentro, ou seja, é uma pasta de amendoim honesta. Uma pasta de amendoim com uma tabela do que se espera de uma pasta de amendoim 100% integral certinha, sem adição de nada, tá bom? Então se você achar essa pasta de amendoim pra comprar, tiver num preço legal e você quiser adquirir, pode adquirir sem preocupação, porque ela entrega o que a gente espera de uma pasta de amendoim integral. Só toma cuidado com a quantidade que você vai comer, siga sua dieta, se você não tem uma dieta ainda, faça uma. Tenha o costume de pesar o que você come, e assim você vai conseguir ter mais controle sobre as calorias no seu dia a dia, pra atingir seus objetivos mais facilmente, tá bom? Um forte abraço então, clica no link na descrição aqui, compra sua pasta de amendoim, e a gente se vê num próximo vídeo. Até logo, tchau, tchau.